Hoje, detona essa cana, vai te levar pra treta Vai mentir pra caralho, só pra comer tua buceta Pega a detona essa cana Vai vai te levar pra treta Vai mentir pra caralho, só pra comentar a buceta Marcos, detona essa cana Vai te levar pra treta Vai mentirん pá caralho, só pra comentar a buceta Sex, 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 sex com a piranha Sex, 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 sex com a piranha Gostar do D, tô na funk que o moleque tira a onda Sex, 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 sex com a piranha Elas acabam comigo, elas acabam comigo Tô fazendo, fazendo a ronda, elas sarrando o bico Acaba comigo, essas mina marolas Tô fazendo, fazendo a ronda Ela ensarra toda hora Nós é putão de piranha domesticada Eu mole pro ponte Nós tá com o pão na gata Eu mole pro ponte Nós tá com o pão na gata Tu vem pra detonar funk Atrás de sacanagem Com o Roger S é massagem DHS é massagem Com o Marcos S é massagem É pau, água e três reais do mototaxi É pau, água e três reais do mototaxi Se o Roger mandar, tu vai ter que suar xereca Se o TH mandar, tu vai ter que suar pepeca Ou se o Marcos mandar, tu vai ter que suar Vai, vai, desce, vai, sobe Vai no chão de perna aberta Da palinha da... Da palinha da pepeca Da palinha da... Da palinha da xereca Mano Roger vai passando Vai sarrando tudo nela TH que vai passando Sarrando tudo nela Mano Marcos vai passando Vai sarrando tudo Naquele pique Naquele pique Só couro bravo De quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro Parou Eu gosto de fumar Quando eu tô fudendo Eu gosto de fumar Quando eu tô fudendo É na onda da maconha Que eu vacilo e jogo dentro Foi a maconha do verdinho que me deixou pensando lento Fudeu, acabei gozando dentro Fudeu, acabei gozando dentro Foi a maconha do verdinho que me deixou pensando lento Fudeu, acabei gozando dentro 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 Fudeu, acabei gozando dentro